Fala meu povo, tudo bom com vocês? Direto de Brasília, eu preciso comentar uma notícia Gente, eu tô me sentindo muito direto de Brasília, não sei que horas são Só que é pra falar de Netflix e de série, muito melhor essa chamada de Brasília, hein gente Né não? Né não? Ó, a gente recebeu um e-mail ontem da Netflix, ontem foi sexta-feira, dia 27, hoje é dia 28 Então se você tá assistindo esse vídeo em algum outro momento da sua vida, tudo bom A gente recebeu um e-mail da Netflix confirmando a segunda temporada de Altered Carbon Finalmente a gente achou que essa série tava esquecida naquele poço que eu imagino que tem no meio assim do escritório da Netflix Onde as séries não vão sendo faladas e vão sendo empurradas pra lá, empurradas Até que elas caem no poço e o presidente da Netflix fala Existiu um dia? Não me lembro A gente que produziu? Não estou sabendo Que fandom é esse? O que que tá acontecendo? Eu imagino que a Netflix seja exatamente assim E eles confirmaram agora a segunda temporada de Altered Carbon E deu pra entender pelo anúncio Por que que eles estavam deixando no limbo essa série Que a gente gostou tanto Eu sei que ela tem falhas Eu sei que é uma série que precisa melhorar Inclusive já tem vídeo sobre a primeira temporada aqui no canal Eu vou deixar aqui na descrição, dá uma olhadinha O ator que interpretava Uh, eu preciso falar o nome dele lendo Porque é um nome difícil O Takeshi Kovacs Quem interpretava esse personagem Era um ator que agora eu não lembro o nome dele Ah, tudo bom, mas é esse que tá aparecendo aqui na tela Eu vou botar a bolinha dele aqui com a cabecinha dele Esse cara, assim que tava gravando a primeira temporada de Altered Carbon Ele já não queria continuar E aí, altas tretas internas Altas fofocas Altas coisas aconteceram E assim que terminou de produzir e tudo mais E que ele veio até o Brasil, inclusive Ano passado Pra fazer coletiva Tudo Assim que terminou tudo Toda a divulgação de Altered Carbon E exibiu de verdade no catálogo da Netflix pra galera Ele anunciou que não voltaria pra fazer o Takeshi E todo mundo ficou Gente, e agora? Como é que vai acontecer? Qual é a vantagem desse cara ter falado isso E de ninguém ter se importado muito? Tadinho Ele é legal? Ele é legal Ele vacilou? Vacilou Mas a gente não se importou tanto assim Porque Altered Carbon Pra quem não sabe Só pra te situar e não te dar muito spoiler Tem um mundo ali dentro daquela história Que você troca a sua capa Você tem toda a sua memória A sua existência gravada aqui atrás Assim na nuca Num sisteminha Que fica tipo na nuvem E você consegue trocar a sua capa Você consegue trocar o seu corpo E viver muito tempo Tem os Matuzas Que é uma galera que vive tipo Praça em praça Assim Muito tempo mesmo E tem a galera mais pobre Porque tocar a capa Custa dinheiro É tipo a realidade atual Só com uma tecnologia muito maravilhosa E eles conseguem trocar ou não Determinado Então tem gente que tem capa remendada Tem gente que troca de capa mesmo De tempos em tempos Tem gente que clona a própria capa Pra manter o próprio corpo E a própria estrutura física Pra todo sempre Mas o Takeshi Ele teoricamente Na primeira temporada Ele já não era a capa dele original Ele tinha uma capa oriental Originalmente né Tipo o corpo dele original Era oriental E ele começou a primeira temporada Já no corpo desse outro ator Agora Pra segunda temporada Como o primeiro ator vacilou E meteu o pé Vou falar mesmo que ele vacilou Eles escolheram um ator muito conhecido De nós Nerds O queridão Anthony Mack Que interpreta Ninguém mais Ninguém menos Do que quem Falcão querido Ah Não tá fazendo nada na Marvel Vai pra onde? Altered Carbon Netflix berço Berço de pessoas Abandonadas pela Marvel Então ele seja muito bem vindo Ele será a nova capa De Altered Carbon Para Takeshi Kovacs A Netflix Não colocou ainda Qual é a data de estreia Mas vai ser em 2019 Aparentemente Se eu não me engano Foram encomendados Os novos episódios É o que tá falando aqui No e-mail da Netflix Que engraçado Que eles chamam de Romance de ficção científica Netflix cadê o romance? Tá me entregando Muita capa e pouco romance Quero mais pegar só Na segunda temporada Então Obrigada Netflix Por renovar Altered Carbon A gente gostou bastante Da primeira temporada Estamos muito ansiosos agora Por essa mudança de áreas E eu só quero trazer Uma reflexão pra vocês A Netflix está Ou não está Doctorizando Altered Carbon Será que temos Um novo Doctor Who Aqui na nossa história? Porque se pode mudar De capo o tempo inteiro Cada temporada Pode ser um ator diferente Pode ter um Um Kovacs mulher Com capa feminina Podemos ter várias coisas Agora acontecendo Podemos ter um Kovacs unicórnio Sempre podemos ter alguém unicórnio Não é algo que a gente exclui Das nossas possibilidades Comenta aqui embaixo Se você ficou feliz Com a notícia Da renovação de Altered Carbon Assim como a gente E se você ficou feliz Com a escolha do novo Kovacs Também quero saber a sua opinião Beleza? E diz pra mim Se você tá gostando Desses vídeos mais rapidinhos Aqui no YouTube Dando uma dica Ou uma notícia Ou comentando alguma coisa Bem fast food Pra vocês Fast food Adoro isso Beijo Tchau 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 Tchau